Olha essa batalha épica, será que o verde conseguirá a façanha de ganhar sua segunda batalha em 1944 partidas disputadas? Não, ele não conseguiu. E é um fracassado. Agora é x1 de times. Vixe, agora que eu vi que o verde está aqui, então já pode entregar a taça pra esse time. Tá torcendo contra o meu progresso, tá preocupado com o meu sucesso. Eita cocada na boca da miséria, o mais impressionante disso é que esse cocô desse verde ainda está no jogo. Vai lá campeão, eu confio na sua segunda vitória da sua carreira. Tchau. Tchau.